Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de Química. Esse exercício faz parte de uma série aqui do canal chamada de Dúvidas de Alunos à Química do Enem, onde eu resolvo as dúvidas e questões dos alunos que fazem parte do curso à Química do Enem do canal Estuda Mais. Se você quiser participar desse curso e também poder enviar questões de Química ilimitadas para que eu resolvê-las na forma de vídeo-aulas, é só você dar uma olhada aqui na descrição desse vídeo aqui do YouTube, que tem os links dos nossos cursos e dentre eles está o curso da Química do Enem. Olha só, aqui temos uma amostra, faltou um azinho aqui, mas uma amostra de gás neônio, a pressão de 2 ATMs e temperatura de menos 23 graus Celsius é aquecida até 127 graus Celsius em um recipiente fechado de volume indeformável de 18 litros. Qual será a pressão do gás a 127 graus Celsius? Bom, então vamos lá. Aqui o que a gente sabe? As informações é que a primeira pressão que a gente tinha, que a gente vai chamar de pressão 1, é de 2 ATMs. A primeira temperatura que a gente tinha, que vamos chamar de temperatura 1, é de menos 23 graus Celsius. Depois de um tempo, o que acontece? A temperatura tende a aumentar. Ela passa de T1 para T2, que seria de 127 graus Celsius. E o que a gente quer saber é a pressão 2. A gente não sabe quanto que ela vale, qual será a pressão do gás a 127. Então a gente quer saber essa pressão a 127 graus Celsius, tá bom? Com relação ao volume, é passado para a gente que esse volume é constante, tá? Constante, ou seja, ele não varia. Está escrito aqui, ó, volume indeformável de 18 litros. Ah, professor, mas e esses 18 litros? Não é importante? Não, não é importante. A gente trabalha com esse tipo de questão com aquela equação geral dos gases, tá? Que é P1 vezes V1 sobre T1. Isso é igual a P2 vezes V2 sobre T2. Só que como o nosso volume é constante, a gente vai ignorar ele. A gente vai tirar o volume da fórmula. A gente está trabalhando aqui com uma isocórica. Isocórica, professor, o que é isocórica? Isocórica ou isovolumétrica significa volume constante. Então ele sai dessa fórmula da equação, da expressão, da equação geral dos gases, e a gente vai trabalhar com a fórmula assim, ó. P1 sobre T1, que é igual a P2 sobre T2. Porém, a gente não pode chegar e pegar essas temperaturas aqui e sair jogando elas dentro da fórmula já. Porque elas estão em graus Celsius e a gente precisa delas em Kelvin, tá? Você precisa converter as temperaturas de Celsius para Kelvin. Só depois você coloca elas dentro da fórmula, tá bom? Como que você faz para converter de graus Celsius para Kelvin? Olha só, a temperatura em Kelvin, ela é igual a temperatura que você tem em graus Celsius mais 273. Mas o correto seria 273,16, mas a gente vai deixar 273 aqui, tá? A gente é simples. Então, ó, só pegar o valor que você tem, ó, a temperatura 1 em Kelvin, ela vai ser a temperatura 1 que você tinha, que era o menos 23 graus Celsius, certo? Mais 273, que é a mesma coisa de pegar 273 e subtrair 23, que vai dar 250. Então a gente tem 250 Kelvin. Essa é a temperatura 1 em Kelvin. A temperatura 2, o T2 aqui, a gente vai colocar a mesma forma. A temperatura em Kelvin é igual a temperatura em graus Celsius mais 273. Nesse segundo caso aqui, a gente tinha uma temperatura que era de 127, né? Tá aqui em cima, isso, 127. 127 graus Celsius mais 273. Isso vai ser a nossa temperatura em Kelvin. A temperatura vai ser igual a 400 Kelvin. Então essa é a nossa temperatura 2. Agora a gente pode aplicar todo mundo dentro da nossa fórmula lá. P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2, tá bom? Pressão 1 a gente já tinha que era de 2 ATMs, o que a gente não tem é a pressão 2. Então você vai colocar, ó, vou repetir a fórmula aqui embaixo, P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. E vamos substituir agora os valores. P1 é de 2 ATMs, tá? 2 ATMs sobre T1, que é de 250 Kelvin. E isso é igual a P2, que é de X ATMs, né? Vou deixar só X aqui e T, que é de 400 Kelvin, T2. Faz uma multiplicação cruzada aqui, X vezes 250. É igual a 2 vezes 400. Bom, 2 vezes 400 vai dar pra gente 800. E esse 250 tá multiplicando aí pelo X, ele vai passar dividindo pro outro lado da equação. Aí a gente vai ter que X é igual a 800 dividido por 250. Você pode cortar aqui 0 com 0 e vamos ter 80 dividido por 25. Vamos fazer essa continha aqui, ó, 80 dividido por 25. 25 vezes 3 dá 75. Aqui a gente pode, vou cortar aqui, né, vai dar 7 e aqui vai dar 10. 10 menos 5 é igual a 5. Aí a gente tem 7 menos 7 é 0. Esse 5 aqui, ele tá menor do que o 25. Então a gente vai adicionar um 0 aqui e adicionar uma vírgula no quociente aqui na nossa resposta. 25 vezes 2 vai dar 50. Resto vai ser 0. Nossa resposta é 3,2. Então, X é igual a 3,2, tá bom? 3,2 o quê? ATMs, né? O X é a nossa pressão 2. Então a gente calculou que a pressão que a gente vai ter na nossa temperatura 2 de 400 Kelvin. Belezinha, pessoal? Então, basicamente é isso. Nós terminamos aqui um cálculo de uma isocórica, né? A gente partiu da equação geral dos gases e aí a gente conseguiu calcular a pressão 2 sabendo P1, P1 e T2. Lembrando de converter aí as temperaturas de Celsius para Kelvin. Aplicamos a fórmula. Fizemos aí a nossa regrinha de 3, né, dentro da nossa fórmula. Encontramos a pressão 2, a pressão final de 3,2 ATMs. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, da resolução dessa questão de química. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um like neste vídeo e de compartilhá-lo em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim vocês poderão estar ajudando seus amigos e com certeza estarão ajudando aqui no crescimento deste canal. Um forte abraço, a gente vai se ver numa próxima videoaula. Tchau, tchau! Tchau, tchau!